E aí, manos! Rainbow Six Favelita, adoro a Favelita Ah, agora você adora a Favelita? Ah, sério, alguém expulso o Duda do TS Ele foi mijar e largou essa porra com eco aí Tô de comer o cu dele Vai sério, dá banho Eu vou jogar ele lá pra cima Pra os caras ficarem ouvindo o eco dele lá Ah, caralho Puta, eu fui de eco Bom bien, bom bien Talvez seja um erro Você gosta de bombinha? Eu prefiro contente Porra, eu gosto muito de bombinha Bombinha é mais Bombinha é muito louca Bombinha é muito louca Eu adoro na bombita Tu sabes que eu adoro na bombita Quando era um piquetito, um meninito Mirava uma bombita e falava Exploda as bombitas Um muchacha Exploda as bombitas Ele me caça Ele me caça e sua casa E sua casa é minha casa Na casa de la casa Uma bomba é suavecito Poquito a poquito Suave suavecito Despacito Eu ouvi sua música pra ti Nunca ouvi mano Mas tava bonito Tá no top 3 mundial Sério? Aham, e eu não consegui entender porque É uma música tipo com qualquer outra música mexicana Parece Sean Paul cantando Ah, mas é porque deve Deve ter aquele fator grudar na mente Ô Duda, se você fosse largar e ficar com eco aqui de novo Eu vou pessoalmente te banir desse TS Comer seu cu Seu filha da puta Desculpa Eu nem preciso de tanto Eu tenho que comer seu cu não É que no Discord não dá É que dá Que foi, querido? Acho que no Discord não dá não, véi É ferramenta de babaca, né? Ô Duda, tem Discord? Ah, você tem? Porra, velho Pô, por que que você não vai pra lá então? Brincadeira DJAAA Porque você, porque você tá aqui Oh, como vencer o ódio, né? Com uma dozinha de amor Com amor, é isso da amor, mano, é isso da amor Mas que beleza, você viu? Fala aqui meu teclado tá bugadaço Fala aqui meu teclado tá bugadaço Fala aqui meu teclado tá bugadaço Tá quanto? Acabou de começar, Dudinho Mas daqui a pouco é cá Caralho Na maldade Meu teclado tá muito bugado Não, tô chegando na hora errada, Duda Não vai culpar a gente não Eu derrubei, eu derrubei refrigerante no meu teclado Aí eu aperto shift e aperto um monte de botão ao mesmo tempo Caralho, por que que o Gordo só se fode, né, véi? Eu joguei C4, agora sem querer Fiquei deitando, levantando, ó, ó Estourou a C4 Meu Deus do céu, eu não consigo levantar Porra, Drizzy Tu não queria imaginar o que tem nesse teclado, velho Calma, é só não apertar shift Tem uma baratinha lá dentro Tem uma baratinha lá dentro Ele tá apertando os botões e o Drizzy não tá ligado Porra, porra, eu vou ter que limpar o teclado, mano Eu só passei um paninho ali Mas pelo menos ficou alguma coisa apertando alguns botões aí Imagina, a gente deixa limpinho É, na verdade dependendo do refrigerante aí Eu vou apertar shift e vai bugar tudo, ó Agora não bugou Acho que acabou o bug Não posso apertar Não, não posso, eu abro tudo Meu Deus Puta, que personagem gordo do caralho Ah, mano Eu não posso correr, gente Não faz nada do game que eu precise correr Não faz nada do game que eu precise correr É, vai chegar no prefire em mim, filho Tá louco Ó, apertei até um Z aqui sem querer, ó Eita, tudinha Ai, meu Deus, apertei a chave Tem um vídeo aqui enquanto isso Pro lado da torre Que torre? Torre, que porra é torre, gente? O rapaz jogou... Amor de Deus, tem torre nesse mapa Existe uma torre nesse mapa? Rapaz, acho que ele tá jogando em outro mapa Tá dando calma nesse O cara tá lá na... Ah, filha da puta Que ódio Da escada, escada O cara veio atrás de mim, maior cara, mano Olha que ódio Por que eu não consigo construir esse drone? Tem um drone aqui pra você ou pro tiro? Não É uma bolinha só brilhando Mano, é um drone aqui pra mim, velho Tá aqui ó Esqueci pra outro facebook É, tinha um drone ali mesmo Mas tava pra direita pra mim Não tava na sua mira, não Não, tinha outro drone na direita Esse aí tava aceso virado pra mim Mano, depois que eu enfiei um tiro de doze na cara do maluco E o cara saiu de pé, me deu um tiro e... Mano, depois que eu enfiei Coca-Cola no meu teclado E eu não consigo apertar shift Porque ele apertou todos os botões Eu não posso nem de... Me desligar de segurar uma granada em alguém Isso tava acontecendo comigo Isso tava acontecendo comigo, Rodrigo Como assim? O Patife não pegou F E é bem na parte que derrubei o gerante Ele abaixa, aperta tab, pega carta Z Joga bomba É horrível Isso é bug Isso não é bug não Isso é refrigerante É bug? Não, não, não Porque o meu nunca caiu nada Eu usei essa porra aí outro dia Fiquei desesperado, mano Oxi, como que você arrumou? Pfff Saiu sozinho, parou Comprou o teclado novo Saiu sozinho? Depois do tempo parou É o quê? Solo ranked, solo ranked Solo ranked, solo ranked Que é, todo mundo adora Mano, eu só tenho jogado mapa de DLC, mano Os mapas padrão, nunca mais joguei Ah, a gente jogou... Ah, você não jogou, você não tava na hora que eu desjogando A gente jogou banco, a gente jogou... Ah não, canal não Isso, tá falhando, ele tá pra onde funcionar Consulado a gente jogou também Tá quanto? Só pra eu saber 1x0 1x0 Tá travando Mas você não respondeu do HelloJob, mano Ah, não sei, alguma coisa relacionada a algum jogo Não sei que jogo é Não sei que porra que é Não sei algum jogo Caralho, não é burro Ah, burro do Duda, vai lá, vai Não é burro, não é burro Que que é? LoL? É, HelloJob, HelloJob É, HelloJob HelloJob, isso mesmo HelloJob HelloJob Valeu, valeu, falou Pessoal, mandem nos comentários que é HelloJob pro Duda Que é HelloJob, mano Barro do Duda, caralho Ah, depois a gente explica, Duda Ó, ó, ó que idiota Ué, tu não sabe o que é um pênalti no jogo de futebol? Eu te expliquei ontem Ah, doidinha Tu torce pro time mais beneficiado do futebol espanhol Eu tô aqui na segunda janela Em cima desse bagulhinho Eu quero que se foda, você é a câmera da Valk É o Real Madrid O futebol se desceu Muito feio isso Ó, tá abrindo... Nossa Ah não, que isso Não sei falar isso Eu não sei se eu vou terminar essa partida aqui não, hein, querido Sério, você tá muito sambando aí, mano Porque tá muito... Mano, ó, fica aparecendo aí, fica dando Z Ele fica aparecendo... Ó, eu não consigo dar limpo pro outro lado Agora deu Mas comigo acontecia só no começo do round, depois não acontecia mais Não, você não derrubou o copo Olha, ele fica dando limpo o lado errado, fica dando um tapa sozinho Pode ser estragado, você não tem nenhum teclado parado aí, nenhum teclado velho pra trocar essa porra Ele tava dando todas as coisas ao mesmo tempo, mano, olha isso Como é que você tá se divertindo nessa porra aí? É isso, é verdade Inimigo detectado lá fora Pera aí O escroto do caralho Derrubei, não Alguém derrubou pra mim Ah, abri o drone, pode abrir o drone, capeta Tem alguém na porra Aaaaai Andar de baixo tem válvula Ah, beleza Abriu a Twitch na frente Olha, ela tá toda torta Com o braço pra dentro, com sangue voando Mas aparentemente eu não acertei tiro nela não Brincadeira, mano Olha Você morreu, Adrien? Morri, mano Abriu a Twitch, eu tava tirando uma frosta e a Twitch abriu o carrinho Cara, não é possível, você não tem outro teclado aí não, mano? Não O que foi? Eu tinha aquele gostoso que a gente ganhou lá no campeonato, mas o biobo comeu Puta que merda Aquele lá pelo menos já dava pro gasto já Nossa, mas esse bug agora Que essa porra tá me dando choque, mano Caralho Puta, eu devia ter recuado, mano Por que eu fui comprar treta com essa Val Que ô filha da puta Lançando fumaça Beleza Arranquei o botão e isso é voando um certo Nossa, por que o cara tá pôndo na frente da janela, mano? Pior que deu certo Daí não foi ruim, não Tá lá, tá lá Calma, ele vai levantar a Val aqui antes Um agente aliado restante É um agente das forças inimigos Boa, Nestor Jogou muito, filho Nossa, mano Caralho, tô impressionado Tô impressionante Tô impressionante Tô emocionado Quando ela bate com a ponta no chão Tempo aí de gravar que eu vou arrumar só pra... Motoqueiro, menos pior Caraca, que ódio ter esquecido A porra do Facebook aberto, mano Toda hora faz Pim Pim Ué, que achei um rato aqui dentro do meu teclado Meu mouse tá muito bugado ultimamente, mano Caralho, que dronaldinho chato da porra Os inimigos localizaram uma bomba Mano, o LED do shift W A e F para o atelho funcionar Achei Eu tirei as teclas, tô jogando direto no botãozinho Tá funcionando Sei lá, depois eu me meti aqui pelo menos Eu vou ficar só mirando, se alguém aparecer eu miro Cara, eu tô muito fudido, velho Tô muito cercado aqui Fudeu É, não tem como não Eu tava parado na frente da Ibana Ela só estourou e me matou Só que me carregar nessa aí, queridos O LED tá no alçapão de cima da B Derrubei ele Derrubei ele Derrubei ele e caí aqui também Eu perdi É, eu não fiz nada Eu não fiz absolutamente nada Mais uma vez, na defesa eu não fiz nada Ixi, eu apertei alguma coisa aqui que fechou o rumo Nossa, os caras todos rastejando aqui, sendo ridícula Eita, eu apertei um bagulho que desliga o PC Ah, você tá brincando Você tá iniciando, cancela, cancela, cancela Não, Drizzy Desculpa, o teclado apertou todos os botões em um tempo, mano Não, Drizzy Tchau, Drizzy Calma aí, tá com a 3 a 0? Tá 3 a 0, vai acabar agora Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não acaba não, porra Deixa acabar essa porra não Pior que tem uma menos Caralho Não, agora tem uma menos Talvez não acabe, né Não, talvez não Deixa acabar não, caralho Mas só o Ricardinho tá jogando aí no nosso time O resto da galera tá só completando aqui Na primeira round eu matei 3 Parece ser cachorro Porra, Drizzy Não tem nenhum daqueles tecladinhos que vem com PC Aqueles tecladinhos do Windows Nada Tem nada Tem nada Tem nada Caralho Desespero, mano Como é que você deixa eu chegar nesse ponto, filha? Porra, é porque nunca derrubei coca no meu teclado Vixe, minha vez Fiquei que um dia eu fosse chegar Minha vez que eu fizesse uma cagada dessa Foi a capola de um copo que eu comprei num site chinês Aqueles copos que prende na mesa Puta Hum, não prendeu direito? Não prendeu, não prendeu Eu tava confiando no copo que prende na mesa Tá vendo? E nego fechando parceria com o site chinês aí Recomendando porcaria Trocando publicidade por porteiro eletrônico aí É que bom que deu, hein? Trezentos e trinta Trezentos e trinta é o teclado novo Economiza agora se fode amanhã Foi o copo O copo preto Puta, já perdemos todos os drones malandres Pelo amor de deus, Drizzy Arruma esse jogo aí É sim, o Drizzy emociona, mano Já falo logo Não emociona não Emociona sim A gente precisa de você? A gente não precisa de você, mas... Pô, esse tá ali Mano, não é por causa disso que tu vai se matar, né? Vocês acharam uma bomba Tá quanto? Três a zero Me dá um pouquinho aí quando eu acabar Pô, vou deixar, Dudinho Ah, lógico Até porque a gente trabalha pra você aqui, né? Ah, eu tô fazendo um vídeo aqui, mano Depois eu vou mandar pra vocês aí Comparativa de física De frigorar e com o Zelda, velho Que da hora, mano A quantidade de coisa que você pode fazer no Zelda A porra da Uplay me deslogou Não tem como eu digitar meu login em cena, não Tem Milt no bomba, eu não consigo destruir ali Milt tá dando a volta aí Embaixo do tu é cego Atenção, está no porto Nossa, tá uma fumaceira do caralho aqui Não dá pra ver porra nenhuma Ah, não vi de um deleite Olha, até bugou a câmera Filha da puta Que pixel do caralho Olha Nossa, eu matei um pouquinho Eu matei ela Boa time, caralho Boa time Ah, eu disse que eu, mano Nossa, você tá ali Na moral, eu e você Somos duas malinhas Da Dora Aventureira Deixa o seu like aí Esse não vai pro vídeo É nóis, um beijo Fui